Posso usar somente uma senha para todos os meus aplicativos, inclusive o banco? Pode, não tem problema, tá? Só que tem um detalhe muito importante, tá gente? Quando a gente fala de senha, é muito importante você ter em mente que cada site, cada aplicativo, demanda uma característica diferente de senha. A gente acabou de ver na prática aqui que o aplicativo do e-título, ele pede uma senha de 8 a 70 caracteres com letra minúscula, letra maiúscula, número e símbolo. Então, no aplicativo do e-título, a senha precisa ter essa característica. Só que tem site, principalmente aplicativo de banco, muitos aplicativos de banco pedem uma senha numérica, não pode ter letra, nem símbolo. Já outros sites e aplicativos permitem que você não precise usar uma, por exemplo, uma senha que tenha símbolo. Então, somente precisa ter letra, número e uma letra maiúscula e outra minúscula. Então, uma letra maiúscula, outra minúscula e número. Isso aqui já basta para a senha. Você pode colocar símbolo, mas não é obrigatório. Entende a diferença? Então, cada site, cada aplicativo tem uma característica diferente, tá? Então, o que eu recomendo? Já dei essa dica no Tiraduz passado ou no retrasado? Acho que foi no passado, né, que eu falei sobre senha. Que é o seguinte, uma dica é, crie uma senha com uma letra, uma letra maiúscula, uma letra maiúscula, um número, um símbolo e pelo menos oito, oito, vou colocar caracteres. Olha que loucura. Tá certo com o músculo, né? Então, eu recomendo que você crie uma senha com essas características aqui, ó. Senta aí na sua casa agora. Senta no... Abre o WhatsApp e vai. Coloca um símbolo, coloca uma letra. Vai criando uma senha. Chegou numa senha? Então, por exemplo, aqui, ó, Michel. Então, Michel. É assim? Isso. Só que não tem oito letras, né? Então, vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, Michel... Primeira letra do sobrenome? S. S. E o... Mais um sobrenome? Ah, não. F e S. F e S. Beleza, tá? Então, Michel F e S. A gente poderia fazer o quê aqui para transformar essa senha nessa característica aqui, ó? Primeiro, oito letras. Colocou o nome e completou com as primeiras letras do sobrenome, tá? Tem letra maiúscula? Tem. M, F e S. Então, letra maiúscula. Completou. Letra minúscula tem? Tem. Letra minúscula tem. Número. Você pode trocar, por exemplo, as vogais por números. Por exemplo, a letra E, você usa o número 3. A letra O, você coloca o zero. Entende? A letra A, você coloca o 4. Então, você troca vogais por número, tá? O I pode ser o número 1. Entende? E aí, a gente já colocou um número aqui, ó. Agora, está faltando um símbolo. Aí, você pode colocar um símbolo depois. Eu troco uma das letras e coloco um símbolo, tá? Então, ao invés do S, você coloca o arroba. Então, ó. Ou um cifrão. Ou um cifrão. Pode ser. Um cifrão aqui, ó. Olha que senha forte, né? Olha como fica uma senha forte, ó. M, 1, shell, F cifrão. F maiúsculo cifrão. Então, essa fica a senha. Sendo a senha que você usa em todas as possibilidades. Só que eu recomendo que você tenha mais outros dois tipos de senha. Uma com quatro números. Então, essa aqui é a senha de caracteres, né? Então, aqui a gente completou tudo. Eu recomendo que você faça uma senha. Faça uma senha padrão com quatro e seis números. Aí, aqui são somente números, tá? E aí, você coloca... Não coloca... Não pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Assim, ó. Não pode ser assim. Tá? Porque isso aqui não tem segurança nenhuma. Então... E também tenta fugir do meio óbvio, tá? Ah, qual que é o mês e ano de aniversário? Ou o dia e mês do aniversário da pessoa? Ou se você for usar essa característica, usa o mês... O dia e o mês de aniversário de um amigo meio distante, tá? Aí ninguém vai chutar isso. Então, vamos supor... A pessoa nasceu no dia 1º de maio. Então, 0105. Tá? Então, 0105 fica sendo a senha... Do... De quatro dígitos. Quatro números. E a outra, você pensa o número aí, ó. Enfim. Então, 138592. Sei lá. Por que eu estou falando isso, tá, gente? Você vai criar três tipos de senha padrão. Uma senha de oito caracteres com essas características. E uma senha de quatro e seis números. Somente seis números. Por que eu estou falando isso? Porque tem lugar, por exemplo, muitos cartões de crédito, né? Muitos cartões, quando você vai pagar, aceitam somente quatro números ali, quando você vai digitar na maquininha do cartão. Então, você coloca essa senha padrão, né? Os quatro números do... Outros, se não me engano, o aplicativo PicPay, ele também pede um código assim, né? De quatro dígitos. E também tem aplicativos com a relação aqui da senha de seis números, por exemplo. Tá? Então, ele pede senhas com seis números. Então, essa é a característica que eu dou, tá? Essa é a sugestão que eu dou. Então, tenha pelo menos três senhas desse tipo aqui. Na cabeça. Tá? Porque dessa forma, você abrange todas as possibilidades. Ah, Bruno, vou fazer um cadastro num site. Como que tem que ser a senha? Somente quatro números? Então, você já tem. Tem que ser seis números? Então, você já tem. O ideal mesmo é fazer uma senha com oito números, tá? Então, você coloca aqui, ó. Treze, oito, cinco, nove, dois, doze. Entende? Ou pode colocar até assim, ó. Treze, oito, cinco, tá? Então, treze, oito, cinco, se for quatro dígitos. Treze, oito, cinco, nove, dois. Se for seis dígitos. Treze, nove, cinco. Treze, oito, cinco, nove, dois, doze. Enfim. Aí, você vai fazendo, tá? Desse jeito aqui, ó. Então, senha completa de letras e números e símbolos. Quatro números, seis números, oito números. Aí, pronto. Aí, você completou a cartela do bingo. Acabou. Não vai ter nenhum problema com senha mais. Por que que eu tô falando oito letras? Oito caracteres? Porque muitos sites aceitam seis caracteres. Aí, o Michel poderia terminar aqui no Michel. Aí, teria que colocar um símbolo aqui, né? Enfim. Mas, outros, outros pedem, no mínimo, oito caracteres. A gente acabou de ver um exemplo real disso. Que o site, no aplicativo do e-título, pede, no mínimo, oito caracteres. Então, oito caracteres é o mínimo que eu recomendo, tá? Porque, geralmente, quando você vai fazer um cadastro, você pode fazer um cadastro. Se falasse o mínimo é seis. O mínimo é seis, mas você pode colocar com oito. Não tem problema. Mas, tem site e aplicativo que pede, no mínimo, oito. Tá? Então, essa é a dica que eu dou. Feio isso aqui? Não tem mistério. Tá? Não tem mistério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.